Oi pessoal, Tony Rodrigues, além da notícia. Neste vídeo, nós vamos começar uma série falando sobre a região nordeste do Brasil. Aqui, eu costumo dizer o seguinte, Deus escolheu para fazer a sua morada. Nós temos as mais belas praias, temos um povo honrado, trabalhador, temos riquezas inúmeras e temos muito mais tranquilidade do que em qualquer cidade no Brasil. Se você olhasse para o nordeste mais de perto, iria entender por que muitos dizem que somos o paraíso na terra. Então, eu queria propor, para a gente conhecer melhor, falar sobre os estados, sobre as principais capitais, as potencialidades econômicas, o povo nordestino, a política do nordeste, sobre as riquezas, principalmente as riquezas, nossas praias, o turismo. Quando eu falo sobre o turismo, eu lembro de Reginaldo Rossi, que é nordestino, eu lembro de Alceu Valença. Por quê? Porque em suas músicas, em suas letras, eles cantam e decantam o turismo e as belezas do nordeste. Eu lembro de Jorge Amado, que em sua literatura fala sobre o folclore, fala sobre a puljança e a valentia do povo nordestino. Agora, eu lembro também de Lampião. E lembro de políticos como Renan Calheiros, que mostram um outro lado, um lado completamente adverso. E diverso daquele que nós queremos mostrar, que é o lado bom da nossa região e do nosso povo. Então, fique ligado e vamos para o primeiro episódio. Seria uma série? Então, vamos ao primeiro episódio, Conhecendo o Nordeste. São dados gerais sobre nossa região e sobre as capitais, os melhores lugares para investir e também para fazer turismo. Tá bom? Fica ligado, deixe o seu gostei e acompanhe a nossa série. Nós vamos falar muita coisa ainda sobre essa região vibrante do Brasil. Muitos falam sobre nossa região e poucos tratam de verdade sobre essa parte importante do Brasil. O Nordeste ocupa área de 1,558,2 km² e conta com uma população de 56,5 milhões de habitantes, segundo dados atualizados do IBGE. É formada pelos estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Piauí e Sergipe. A cidade mais populosa da região é Salvador, capital da Bahia, com 3,9 milhões de habitantes. Fundada em 29 de março de 1549, conta com paisagens belíssimas e uma grande vocação para a cultura e para a arte. As melhores praias de Salvador são as seguintes, Praia do Forte, Estela, Mares, Porto da Barra, Ondina, Itapuã, Praia do Flamengo, Boiteba e as praias do Morro de São Paulo. Aracaju, por sua vez, é a menor capital do Nordeste em população, capital de Sergipe, o menor estado do Brasil. Fundada em 1855, atualmente é um importante centro de comércio e serviços naquele estado. Recife, capital de Pernambuco, é considerada hoje a melhor cidade nordestina para se viver. Outras cidades que conquistaram posição de destaque, temos na sequência Natal, capital do Rio Grande do Norte, Teresina, no Piauí, João Pessoa, na Paraíba e São Luís, no Maranhão. Pesquisas nacionais também indicam que Fortaleza é hoje a melhor capital para se viver. Quer dizer, Recife e Fortaleza. Portanto, temos aí uma disputa entre Recife e a capital alencarina. Se você ainda não conhece o Nordeste, fique ligado em nosso canal. Sempre que possível, nós traremos informações relevantes sobre a nossa região. Eu sou o Tony Rodrigues e estou falando diretamente de Altos, na região da Grande Teresina, capital do valoroso estado do Piauí. Céu sem nuvens, né, Pedrinha? Imagina se não tivesse tido o inverno prolongado. Até quando, mais ou menos, o inverno foi até junho, né? É mais ou menos meados do mês de junho. É até 15 anos. Agora o inverno se prolongou e o verão se antecipou. E esse clima que nós estamos vivendo aqui está parecendo com o BR-O-PRO, né? Tá. Hoje nós vamos conhecer a pessoa mais rica de cada estado nordestino. Selecionamos empresários e representantes de grupos empresariais que melhor representam a economia da região Nordeste. Se você tem interesse pelo assunto, deixe o seu gostei e compartilhe nosso vídeo com amigos, familiares e admiradores. Se você é da região Nordeste, comente e diga o que pensa sobre a nossa lista. Acaso tem alguma sugestão, fique inteiramente à vontade para comentar. Lembrando que nosso vídeo foi produzido com base em reportagem da revista Forbes, assinada pela jornalista Mariângela Castro. Sendo assim, vamos ao que nos interessa. Vamos ao vídeo. Começando pelo Ceará. O homem mais rico do estado é Cândido Pinheiro Coren, de Lima. Ele tem 74 anos de idade. É empresário e oncologista, proprietário do grupo Ap Vida. Sua fortuna é estimada atualmente em 21 bilhões de reais. O segundo homem mais rico da região Nordeste reside no Maranhão. Ele é Ilson Matheus, proprietário do grupo Matheus e atua no ramo de supermercados. Tem uma fortuna avaliada hoje em 20 bilhões de reais. Segue a nossa lista. Vamos agora ao Rio Grande do Norte para conhecer a história de Nivaldo Rocha. Ele fundou o grupo Guararapes, as lojas Riachuelo e o Shopping Midway. Infelizmente, Nivaldo Rocha já é falecido. Seus herdeiros dão continuidade ao trabalho do grupo, que reúne hoje um patrimônio de 3,4 bilhões de reais. Como se vê, a região Nordeste possui um grande número de bilionários. Nós estamos falando aqui de pessoas mais ricas de cada estado. Claro que existem outros com fortuna considerável em cada um desses estados. E certamente outros bilionários já mencionados e a citar. Mas continuando, nós estamos agora na Paraíba, onde o homem mais rico é Jean-Yé Diniz, proprietário do grupo Ser Educacional. Fundador do Instituto Êxito de Empreendedorismo, Jean-Yé começou realmente de baixo. Na infância, ele foi engraxate e lavador de carros. Tem um patrimônio atual de 3,2 bilhões de reais. Em Pernambuco, o grupo mais rico daquele estado pertenceu até recentemente ao senhor Ricardo Brenan. Ele, no entanto, é falecido. Fundou e manteve indústrias de cimento e energia com milhares de funcionários. Seus trabalhos estão sendo continuados pelos herdeiros. Ele deixou um patrimônio de 3,1 bilhões de reais. Mais um bilionário na relação. Nós vamos a Sergipe para conhecer a história de José Augusto Vieira. Ele é fundador e dono do grupo Maratá. Atua no ramo de alimentos e é a maior empresa de sucos do Brasil. Fortuna estimada em 3 bilhões de reais. A fortuna troca, às vezes, os cálculos da natureza. A frase é do grande escritor Machado de Assis. Quem diria? Bilionários no Nordeste. E, ainda assim, somos a região mais pobre do Brasil. Futuramente, nós vamos fazer um vídeo aqui mostrando como agem politicamente os homens mais ricos da região e de cada estado. Seguindo em frente, vamos ao Piauí. Esse é o nosso estado. Nesse momento, eu estou aqui em Altos, a 42 quilômetros da capital, Teresina. E quero lhes apresentar o grupo Claudino, do empresário João Claudino Fernandes. Ele faleceu aos 89 anos de idade com uma lucidez impressionante. Deixou aos herdeiros uma fortuna avaliada em 2 bilhões de reais. Na Bahia, o homem mais rico é José Caetano Paulo de Lacerda. Trata-se de um ex-executivo da construtora Odebrecht. Ele, atualmente, é o maior acionista individual do GPS, empresa que atua no setor de serviços terceirizados. Patrimônio, 1,6 bilhão de reais. E, para fechar nossa lista, nós vamos até Alagoas. João Lira é o homem mais rico do estado. Ele transformou antigos engenhos em usinas modernas e rentáveis. Seu patrimônio considerado é de 239 milhões de reais atualmente. Só para finalizar, algumas informações adicionais sobre o Nordeste. Nós temos cerca de 57 milhões de habitantes. Possuímos, infelizmente, o menor valor de renda familiar média no país, com 1 mil reais. Nossas principais fontes de renda são atividades agropecuárias e industriais, além do comércio e do turismo. Sobre expressões políticas na região Nordeste. Posteriormente, a gente fala sobre o Piauí. De forma que temos o Piauíês e também o Nordestinês. Vamos começar pela região e agradecendo pela sua audiência. Vamos ao vídeo. Dicionário de política nordestina. Várias expressões fazem o maior sentido para a atividade política aqui na região. Nós temos cerca de 60 milhões de habitantes. A região é hoje, declaradamente, de esquerda. Mas, em épocas anteriores, era apenas governista. Não importando quem fosse o presidente. Sendo assim, quando algum nordestino lhe disser que é de esquerda, é porque os governos estaduais, em sua maioria, são governados por PT, PCdoB, PSB, PDT ou coisa que o valha. Ou seja, são partidos de esquerda. E tem mais. Existem alcunhas para definir o comportamento do indivíduo diante da política. Quando alguém lhe disser que fulano é um cabra arretado, significa dizer que é um sujeito cumpridor de suas obrigações. Arretado é coisa boa no dizer nordestino. Mas, se lhe disserem que o sujeito é um cabra safado, não se engane. Não quer necessariamente dizer que seja um bandido. E sim, que não honra com a palavra empenhada. É aquele sujeito ou sujeita que vive mudando de lado. Ainda no dicionário nordestinês de política, nós temos o amancebado. Quer dizer que o eleitor está totalmente entregue ao político tal. Ou seja, está amancebado com o prefeito, com o vereador, e não abre nem para o trem. Essa é outra expressão aqui do Nordeste que significa o seguinte. A pessoa que não abre nem para o trem assumiu uma posição e não arreda por nada. Não muda de jeito nenhum. O sujeito amancebado com o político é também chamado por aqui de pé de boi. É isso aí, pessoal. Pé de boi. Se você gostou desse vídeo, compartilha com amigos, com familiares e com admiradores. E verifique a sua inscrição no canal. Eu quero só pedir para você que deixe nos comentários sugestões de novas expressões aqui do Nordeste que você gostaria de ter conhecimento. Um grande abraço. Com algumas colocações, pesquisamos junto ao Dicionário do Nordeste, do jornalista pernambucano Paulo Fred Navarro, radicado em São Paulo há vários anos. Pesquisamos também no site Dicionário Popular e Gírias Populares do Nordeste, mas a maioria delas assimilamos na convivência diária com nossos conterrâneos. Assista o vídeo e deixe sugestões de novas expressões para a gente pesquisar e colocar num próximo vídeo. Obrigado e vamos adiante. Bom, hoje nós vamos conhecer o sentido da palavra labassé. Trata-se de palavra de origem desconhecida, mas de grande significado no vocabulário nordestino. Quer dizer, barulho, algazarra, ruído, grande movimentação. Para os mais antigos, também significa incômodo, noites insones que incomodam. Diz-se que determinado candidato está promovendo um verdadeiro labassé no fim da rua, ou seja, está fazendo comício barulhento e incômodo para os adversários. Também temos por aqui uma expressão bastante comum, que é o pé inchado. Diz-se do indivíduo que ingere bebida alcoólica diariamente. Ele bebe tanto que se transforma num pé inchado. Na política, diz-se o bar onde se reúnem os pés inchados do lado de tal partido ou de tal candidato. É muito comum também a expressão bater fofo. Significa vacilar com alguém, dar uma mancada, não cumprir com algo que prometeu. Diz-se daquele sujeito que se comprometeu em apoiar um determinado candidato e depois recuou, e passou a apoiar o adversário, ou seja, bateu fofo no compromisso assumido. Certa feita, faz algum tempo eu ouvi a expressão botar boneco, com um sujeito que estava num bar perto da minha casa em Altos, Piauí. Nesse tempo, eu morava na avenida João de Paiva e queria ser vereador. Procurei por um amigo e alguém me disse, ele está botando boneco lá no bar do seu Cassiano. Perguntei, e o que isso quer dizer? E veio a resposta prontamente. Quer dizer que ele está perturbando os outros, bagunçando tudo. Também pode ser sinônimo de brincadeiras com os amigos. Geralmente, brincadeiras desagradáveis. O Nordeste do Brasil possui um sem número de artistas de projeção nacional. Neste vídeo, nós vamos falar sobre alguns deles, aqueles a quem consideramos mais destacados. Curta, comente e compartilhe o nosso vídeo. Vamos começar pelo Piauí, onde enfatizamos a presença de Torquato Neto, um dos artífices do movimento Tropicalia, juntamente com Caetano Veloso e Gilberto Gil. Torquato ainda hoje é destaque em jornais como a Folha de São Paulo, Jornal do Brasil e em especiais de TV. O cantor morreu jovem em 1973, mas deixou uma obra vastíssima, ancorada ainda em artigos, poemas e canções inéditas. Ainda natural do Piauí, temos o cantor João Só, autor da belíssima Menina da Ladeira e que fez sucesso nacionalmente no começo dos anos 1970. Nascido em Teresina, ele foi criado em Salvador e, dali, despontou para o Brasil. Temos também no Piauí o trio de compositores piauienses Clodo, Climério e Clésio Ferreira, irmãos com raízes em Angical e que têm grande importância para a música popular brasileira. São autores de músicas como A Noite, Amanhã, O Dia, Cebola Cortada e Palha de Arroz. Vale a pena conferir. Agora nós vamos até o vizinho-estado do Ceará. Ali se destaca inicialmente o cantor Belchior, cantor dos anos 70. Com sua poesia profunda e tocante, ele conseguiu extrapolar as fronteiras do seu estado natal e ganhou repercussão nacional e internacional. Apresentou-se em programas como Moacir Franco, Flávio Cavalcante, 8 ou 800, sempre com muito destaque, músicas principais, Eu Sou Apenas Um Rapaz Latino-Americano e comentários a respeito de Johnny. Tem muitas outras. Nas Terras Alencarinas, destacamos ainda o grandioso cantor e compositor Ednardo. Ele fez sucesso nacional com sua música Pavão Misterioso, tema da novela Saramandaia, da Rede Globo. A música fala de um homem que se transforma em pássaro para combater as injustiças sociais da terra nordestina. É uma adaptação livre de um poema de cordel muito conhecido na região. Bom, apresentamos aqui alguns dos principais artistas da região nordeste, principalmente aqui do nosso querido e abençoado estado do Piauí. Espero que você tenha gostado. E se gostou, deixe seu gostei, que é claro, nós vamos dar continuidade falando sobre artistas de outros estados aqui do Nordeste. Tá bom? Grande abraço, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Tony Rodrigues, além da notícia. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho